Durante a pandemia, eles se multiplicaram pelas ruas de Goiânia, facilitando a vida de muita gente. As entregas por aplicativo fazem parte da rotina diária da maioria dos condomínios. Mas é comum haver uma polêmica sobre este serviço. Quem faz a entrega pode ou não subir até os apartamentos. Para garantir uma renda extra, Renner trabalha como entregador nas horas vagas. Ele conta que às vezes é proibido até de pisar no hall de entrada dos prédios para concluir o pedido. E quando a gente é barrado, a gente acaba perdendo tempo, perdendo outras entregas. E aí acaba sendo um constrangimento grande, né? Muitos condomínios alegando questões de segurança impedem a entrada dos entregadores nos prédios. Isso é decidido geralmente numa convenção entre os moradores. Com a pandemia, mais edifícios começaram a adotar essa norma interna de forma informal para tentar reduzir a circulação de pessoas nas áreas comuns. Pouco mais de dois anos que nós proibimos a entrada de entregadores no prédio por questões de segurança. Foi decidido isso em assembleia, foi alterado o regimento interno, então na forma juridicamente correta de fazer esse tipo de alteração. E hoje todos descem para pegar suas encomendas, salvo raríssimas exceções. O especialista em direito condominial da OAB explica que não existe uma lei específica sobre este assunto. Há uma previsão no Código Civil que diz que é dever do síndico e dos condôminos agir de modo a dar segurança, garantir o sossego e assegurar a salubridade. Então quando a gente fala de assegurar salubridade, é assegurar saúde. Então com base nesse dispositivo, entende a grande maioria da doutrina e a jurisprudência já vem se confirmando nesse sentido, de que o síndico poderia unilateralmente proibir que pessoas estranhas entrassem, adentrassem ao condomínio de modo a trazer qualquer risco. Em alguns casos, cabe ao porteiro receber a encomenda e entregar ao morador. Lennon chega a fazer 30 entregas por dia. Ele conta que já passou por vários constrangimentos na hora de entregar os pedidos. e se sente intimidado com algumas normas dos condomínios impostas aos entregadores. A gente trabalha na rua, né? Então, tipo assim, tem um certo tipo de preconceito contra os entregadores, né? Que a gente fica na rua e principalmente na época do convite 19, tem aquele certo tipo de preconceito, né? Ah, o cara tá na rua, né? Eu não vou deixar ele entrar no meu estabelecimento ou não vou deixar ele entrar no prédio. Mas, em alguns lugares, já adotaram uma legislação estadual autorizando a entrada dos entregadores nesses locais. O estado do Rio de Janeiro, em 2020, através de uma decisão da Labra do ex-governador, decidiu que os condomínios naquele estado não poderiam proibir o ingresso de prestadores de serviço, quaisquer que sejam eles, quaisquer que fossem, bem como entregadores de produtos e serviços.